Tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, só nada naquele Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, só nada naquela DJ Club é mix e bom de tesão Amor, tá difícil de controlar Há mais de uma semana, que eu tento me segurar Você tem que ser a sua corrença, virar o cabeça Na base do Eletrofunk Bom, eu vou me ensinar mais um pouco Bom, eu vou me ensinar mais um pouco Bom, eu vou me ensinar mais um pouco Bem, eu vou me ensinar mais um pouco Remix Eletrofunk original é com o DJ Club é mix Eu planto berinela, temora e caju E não quer me ajudar, então vai clandar chuchu Planto aqui, planto lá, planto aqui, planto lá Bom, eu vou me ensinar mais um pouco 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí